Bem-vindos à 16ª parte do Play-Tru as Chegas, Nancy Drew, Ghost of Thottenhall 2x para a esquerda, 3x para baixo, 2x para a direita, 4x para baixo, eu pus 4, não, 4x para baixo, 4x para baixo, 4x para baixo. A direita 4 vezes, 1, 2, 3, 4, 1 vezes para cima, esquerda 1 vez, 1 vez para cima, 3 vezes para cima, 3, acho que isto são 3, não tenho certeza. 1 vez para a direita, 1 vez para cima, 3 vezes para a esquerda, 1, 2, 3 e para baixo. Ok, entramos, já está eliminado, e vamos aqui, agora temos que ver qual é o símbolo correto, por acaso. Estão aqui os símbolos todos, são parecidos com aqueles símbolos. Só para ver. Ah, como é que estava? Ah, como é que estava? Obrigado.